Música Nele estão contidas as principais informações sobre o time e a partida que o Internacional está prestes a disputar. O Jornal do Inter é um jornal diferente. Distribuído aos torcedores que vão ao estágio conferir os jogos, a publicação de oito páginas, apesar de ser quinzenal, tem leitores fiéis. Isso é até interessante porque tem alguns torcedores que até colecionam o jornal, o jornal já está no número 42 e eventualmente eles não podem vir na partida, que o jornal é distribuído, eles ligam para perguntar como é que fazem para conseguir o jornal, se podem comprar, podem assinar, mas como o jornal é gratuito, a gente não tem sistema de venda nem de assinatura, mas a gente guarda sempre algum número de jornais X para o nosso próprio arquivo e para eventuais outras utilidades que a gente possa ter, o jornal inclusive de fornecer para esses torcedores que perderam, que colecionam. O Jornal do Inter, que é todo colorido, tem tiragem média de 10 mil exemplares por partida. Em jogos considerados especiais, esse número sobe para 40 mil. Mas antes do jornal chegar assim, prontinho na mão do torcedor, ele precisa ser montado por uma equipe composta por oito profissionais, entre jornalistas, fotógrafos, editores e diagramadores. Para os repórteres, fica a missão de ir atrás das melhores e mais atualizadas informações sobre o clube e os jogadores. A gente gosta de tentar retratar as coisas do dia a dia, do cotidiano dos jogadores, a rotina de treinos, de tentar aproximar o leitor dessa rotina, que muitas vezes eles não têm contato, porque o torcedor está acostumado a ver o time jogar em campo, no BH Rio, mas ele não tem noção que antes de chegar no jogo, os jogadores passam uma longa preparação a semana inteira de treinos, então a gente tenta levar um pouquinho desse cotidiano para eles. Mas uma boa matéria tem que estar acompanhada de uma bela foto, e aí entram em cena os fotógrafos. Bom, o principal é a gente saber primeiro a pauta, qual vai ser o assunto, e aí tentar extrair uma imagem que diga sem palavras o assunto da pauta, seja ele qual for. Tchau.